O que é o Jogador Plays? Mas parece que é estupidamente real e antes do jogo sair eles lançaram então esta demo para nós podermos criar a nossa personagem e parece que é altamente detalhado, por isso eu quero ver como é que vai estar e em caso estiveres curioso tu podes fazer download desta demo. É grátis, não é preciso inscrever-se em nada, não é preciso participares em nada, é simplesmente ir à Steam e fazer download dela. Escolha um nome, primeiro o apelido, eu não vou pôr o meu apelido verdadeiro por isso fica o apelido do canal e o nome próprio vai ser então João, nem sequer sei se dá para pôr acentos, dá João Plays. Então vamos agora querer selecionar aqui no ok e agora criar o nosso zói que vai ser a nossa personagem. Cria um visual para João Plays, este é o visual que me deram e nós podemos ver aqui a identidade sexual em desenvolvimento e pelos vistos vai haver não binário. No momento é só masculino e feminino e também podemos escolher a faixa etária do nosso personagem, jovem adulto, adulto, pessoa de meia idade e até mesmo idoso. Bem, eu vou pôr adulto porque afinal de contas eu tenho 39 anos. E vamos selecionar um traço de personalidade que temos liderança, autoratismo, mediação, idealismo, perfeccionista, ativismo social, voluntariado, charme, bem eu sou uma pessoa charmosa mas não, mas não. Socialite, proactividade, artista, individualismo, exploração, especialista, consciência de segurança, colaboração, entretenimento e conspírito de aventura. Bem, eu considero-me algo entre estes dois. Deixa lá ver se dá para escolher mais do que um. Não, no momento não dá, por isso liderança. Descrição, os líderes possuem força e confiança assim como estabilidade e compostura, embora um ouçam as opiniões dos outros também promovem e defendem as suas próprias perspetivas de forma decisiva. Então, cada uma destas coisas vai ter a sua própria descrição e características. As características de um líder é gosta de oportunidades para demonstrar liderança, sente-se frequentemente confiante, o sentimento de irritação por doar mais tempo, gosta de falar sobre negócios, desenvolve relações familiares com facilidade. Vamos então selecionar esse nosso traço que também podemos editar. E aqui em cima temos o filtro, que é basicamente mudar o filtro como nós estamos a ver a nossa personagem. Temos o realista, o animado, preto e branco, pôr do sol, pixelizar, lente e olho de peixe, desenhar, posterizar e thriller. Eu vou deixar no realista. E deste lado temos a aparência. A pré-definição de zoe que nós podemos mudar o nosso zoe escolhendo um pré-definido. Se nós não quisermos estar aqui a criar um, podem ver, fica logo assim. Temos imensas, mas imensas, imensas escolhas de pré-definidos e realmente altamente detalhados, sem dúvida nenhuma. E claro, podemos sempre fazer à nossa maneira. Ou então podemos até escolher um destes pré-feitos e alterar como nós queremos. E aqui embaixo temos o estúdio que podemos alterar o fundo, com que o nosso personagem está mudando também um pouco a luz. Também podemos mudar a expressão do nosso personagem e até mesmo a posse dele, para nós podermos modificá-lo à nossa maneira. Nós, claro, também podemos alterar o rosto e temos várias pré-definições de rostos que podemos utilizar. Também podemos alterar o cabelo, a pele, os olhos e até mesmo a maquilhagem, se nós assim quisermos. Alguns deles não parecem mais maquilhagem, parecem mais sombras que outra coisa. Ou podemos pôr, por exemplo, um blush, se nós quisermos, o que eu não... não é negativo, não vou pôr. Temos o delinhador para os olhos, o que lá está, também não vou pôr. E por último temos o batom, que mais uma vez é bem estranho e eu também não vou pôr. Nos olhos, o que é que temos aqui? Temos várias cores de olhos e formatos de olhos, como por exemplo aqui uma estrela e depois, claro, podemos alterar o que nós quisermos nestes pontinhos da cara, se queremos pôr as sobrancelhas mais para cima ou mais para baixo, como se ele estivesse com um ar zangado, ou até mesmo afastá-las, se assim o desejarmos. E é exatamente a mesma coisa para aqui, se eu quiser fazer uma personagem super zangada ou uma personagem que esteja estupidamente surpreendida, nós podemos fazê-lo a mesma coisa para as orelhas. Existe mesmo muita, muita coisa que se pode criar. Eu vou pôr os olhos castanhos. Em termos de pele, é os tons de pele que também podem ser alterados por nós mesmos. Bem, eu vou deixar este primeiro porque eu sou um bocado pálido, vá, digamos assim. Nos cabelos nós temos o genérico, que tem cabelos de homens e mulheres, eu gostava que fosse separado, e depois temos o personalizado, que é um bocadinho bem diferente daqueles cabelos. Temos cabelos como este género, que parecem ser bastante normais, mas depois temos assim estes com estas cores horríveis. E no genérico temos outros estilos de penteados que eu não sei porque é que eles realmente estão muito separados, porque muitos deles parecem ser até cabelos bem normais. Eu não gosto até do Totó ali atrás, é muito Totó para o meu gosto. Ok, o cabelo assim até não me parece mal, ou então temos a Leon Kennedy, ou quase, o que também não desgosto de ver, mas eu gosto de um cabelo curto. E agora, claro, eu quero alterar aqui um bocadinho a cor. Deixa-me só aqui copiar este cabelo, e posso também mudar o cabelo todo para combinar o que vai permitir quando vier, por exemplo, colocar aqui um bigodezito à minha personagem, por exemplo este, e aqui por exemplo esta barba, vai combinar com a cor de cabelo. Agora, eu queria que desse para pôr, sei lá, uma pele assim mais velha à personagem, porque, apesar de eu ter escolhido adulto, ele parece realmente um chavalo. É o que ele parece, parece mesmo um chavalo. Também posso mudar as pestanas, o que eu não tinha reparado. Podemos pôr aqui umas pestelhas mais farfalhudas, umas pestanas com mais estilo, e depois, claro, posso sempre alterá-las como é que eu as quero. Quero ela assim, e depois assim, ou assim, exatamente, um pouco mais para cima. Também posso pôr os olhos um bocadinho mais para baixo, as orelhas um bocadinho mais para dentro. Muito bem, o nariz posso pôr o maior ou mais pequeno. Não dá para mexer ainda nas narinas. Aqui também posso mexer nisto, se assim o quiser. Este puxa só um bocadinho nada para aqui, este puxa para ali. O queixo, eu penso... Ah não, isto é o papo, não é o queixo. O queixo é este, e também quero assim, um pouco de nada mais largo, parecendo que vá mais homem. A testa... Bem, já, já, não vou mexer muito nesta parte da testa, porque não vale a pena. Não vale a pena mexer. Por último, também temos as pestanas. Neste caso, para termos de pestanas, não temos mesmo muita escolha para a nossa personagem. Claro que podemos mais uma vez mexer nas cores, mas o que eu não vou fazer no momento, maquilhagem não quer nada com ela. Pele, mais uma vez, só tem a ver com a cor da pele. Podia haver a mesma cor, mas assim com um ar mais velho, mas não vejo acontecer. Depois temos o corpo. Podemos pôr os músculos, estão a ver? Como eu sou uma pessoa extremamente musculada. Temos o peso corporal. E há, este é mais parecido comigo, mas claro que eu não... Isto é um jogo, eu não quero que eu fique igual à vida real, por isso. Vamos escolher o 50 e vamos escolher assim o músculo definido. Óbvio, o peito. Uh, isto é o cabelo do peito. Bem... Já, vamos pôr algures no 70. Nos braços. Nos braços. Já, eu não gosto de ver braços sem pelos. É muito estranho ver braços sem pelos. E claro, nas pernas, porque nós somos um homem. No corpo também podemos alterar aqui algumas coisas. Estão a ver? Os músculos que a gente quer no braço e provavelmente no peito. Mais largo, menos largo. Ok? Mas muito largo. Fica assim um bocado fora de normal. Um tronco maior aqui. Não, isto não é o tamanho do pênis. Não pensem coisas disto. Aqui é que é o tamanho da anca. Também não é do pênis, gamers. Não. Aqui é o tamanho da cintura. O braço. Mais magrinho ou mais gordo. Ok. Temos muita coisa que podemos modificar. Interessantíssimo. Depois temos o conjunto que vai ser a roupa do nosso personagem. Por agora parecemos um vagabundo. Nós podemos escolher estas pré-definidas. Se assim selecionarmos uma podemos aplicar. E ela vai logo aqui para a nossa personagem. Ou então podemos escolher uma a uma. Também dá para remover a roupa toda aqui em cima. E começarmos a pôr uma a uma. Começando por exemplo. Sei lá. Até podemos mudar a roupa interior. Por isso vai ser preto. Não. Eu não quero dar publicidade a marcas. Mesmo que elas não existem. Depois temos o calçado. Como eu ainda não sei qual é o tipo de roupa que eu vou usar. Eu vou começar pelas calças. Vamos com um estilo de senhor. Neste caso estas calças agora. Podemos ir para uma camisa. Deixa lá ver qual é o tipo de camisa que tem. Nem que seja camisa preta. Que também não fica mal. Só que claro eu quero para dentro. Só tenho pena que não dá para apartar o casaco. Mas depois também temos aqui conjuntos. As calças já vimos. Acessórios. Neste caso vai ser as nossas meias. Vamos colocar umas meias muito normais. E por último temos aqui os sapatos. Que também estão combinados com os sapatos de mulher. Mas nós podemos claro escolher os sapatos que nós quisermos. Para a nossa personagem. Neste caso eu vou fazer assim uma coisa muito rápida. Depois claro podem ver isto com mais atenção. Dependendo do que é que vocês querem pôr ou não na vossa personagem. Depois temos o personalizar o conjunto. Que deve ser se nós queremos pôr a roupa mais justa. Ou para dentro ou para fora. O que também é super interessante. Por exemplo se eu quiser pôr ela para dentro. Ela vai aparecer então para dentro. Aqui as mangas podemos escolher a manga comprida e arregaçada. Ou então a manga toda comprida. Neste caso arregaçada parece-me muito bem. E por último temos então a gola. E vamos pôr um v-neck. Claro como é óbvio. E também podemos fazer a mesma coisa para as calças. Neste caso nós o que é que temos aqui. Temos calhar a calção. Que é horrível. Depois temos a calça ali dobrada em baixo. Que é horrível. Temos a calça dobrada em baixo. Que também é horrível. Mas muito mais para baixo. Mas assim a calça muito descaída bem. Fica estupidamente mau na minha opinião. Claro calça com cinto. Usa sempre cinto na minha opinião. E por último temos então os acessórios que podemos pôr à nossa personagem. Como chapéus ou até mesmo gurros. Como toda a gente sabe. Eu adoro usar gurro. E neste caso podíamos combinar com ele. Mas não fica bem à cara desta personagem como fica a mim. Por isso vamos pôr então aqui um chapéuzinho. Olha para este estilo. Lindo, 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 lindo. Claro podemos escolher os nossos óculos de sol ou óculos para ver. O que realmente eu não gosto de nenhum deles nesta personagem. Nada. Talvez estes. Mas para pôr estes eu teria que tirar o chapéu. E aí há, e aí há, e aí há. Exatamente. Vamos tirar o chapéu. Colares bem. Nós podemos escolher um colar bem simples para a nossa personagem. Lá está. Como se fosse a pedra do nosso signo. Brincos não quer. Cabelo também não quer. Unhas também não quer. Obrigado. Estão muito boas assim as minhas unhas. Sinceramente. Podemos remover para ver como é que ficava. Sem. E claro como. Muito bem. E acho que não existe assim muito mais nada que eu possa fazer no momento em termos de coisas. Claro que existem estas cenas aqui. Vai ser o modo fotografia. Se eu quiser tirar uma fotografia à minha personagem. Temos também este captura facial que eu penso que tenha a ver com a nossa cara passar para a nossa personagem. E agora deixa lá ver ele então se estivesse assim num cenário como este. Olhem para isto gamers. Simplesmente lindo uma personagem. E agora é só carregarmos. Concluir. E fica feito o nosso Zói. Agora se o jogo já tivesse lançado. Nós podemos criar a nossa família. Mas neste momento só é possível criar um Zói. A família está sempre presente para dar apoio. Dando força de amor e compreensão. Mas nós já não podemos criar uma família. Agora podemos dar o nome da família e plays. Concluir criação. De acordo com as políticas da AR Company. Foi aprovada a criação do novo mundo simulação. Chamado InZói. Esta também é confirmada que a família Zói listada abaixo pode começar uma nova vida. Por isso vamos daqui carregar e enviar. Agora selecionar uma cidade que nós pretendemos gerir. Temos Kaia, Dawn e Bliss Bay. Vamos escolher aqui Bliss Bay. Selecionar esta cidade. Ainda é cedo para estares a lidar com gestão no InZói. Miau. Por agora que tal concentraste em criar Zóis. Volta quando a altura for certa. Basicamente não podemos. Porque o jogo ainda não saiu. Mas já tens uma ideia do que é que podes criar. No modo de criar no modo de criação de personagem que depois podes lançar a tua família. Ou só o teu Zói para o mundo de InZói. Incrível sinceramente. Mas gamers isto foi o modo de criar a tua personagem na demo de InZói. O que é que tu achaste do modo de criação? Gostaste-te dos detalhes que tens e das coisas que podes alterar? Ou gostavas de um pouco mais? Eu sinceramente gosto do que é que pode ser feito. Eu normalmente gosto de sistemas mais simples para não perder muito tempo a criar a personagem. Mas é incrível a quantidade de tralha que uma pessoa pode adicionar. Gamers se por acaso gostaste deste vídeo. Eu espero que tenhas deixado o teu gosto. Não te esqueças de ver esta demo por ti mesmo. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers, continuem a jogar.